E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, nesse vídeo aqui, velho, eu vou mostrar outro mapa aí que dá pra vocês treinar também. Esse mapa aqui, ele é mais completo, tá ligado? O outro que eu trouxe aí é o mapa que o Mongrel treina. Porém, ele é o mapa mais profissional, digamos assim, que só tem edit e tals. Esse aqui, ele é bem mais completo, ele tem tiro de 12, tem tiro de M4, tem tudo pra você treinar. 90 graus, tudinho. E tem uma edição mais simples também. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra iniciar esse mapa é muito simples, basta você vir aqui numa ilha dessas aqui. Vim aqui no destaque e definir código de ilha. O meu tá aqui na tecla F, pronto. E é só você colar o código que eu vou deixar aí na descrição. Colei, pronto, vamos entrar. E espera carregar. Costuma demorar um pouquinho, então. Pronto, carregou aqui, vamos entrar. Ok, já caí aqui no mapa aqui. Pra você iniciar o jogo, velho, você precisa vir aqui, apertar ESC e vir em começar o jogo. Pronto, comecei o jogo. Agora tem essas armas aqui que você pode pegar. Vamos pegar isso aqui, vamos pegar... Ah, vai, tá bom, essas duas aqui. Aqui de início, você tem toda essa estrutura gigantesca. Pra você começar aqui o minigame, digamos assim, né, você tem que bater aqui pro tempo começar a rolar. Aí você pode, tipo, calcular certinho o tempo que você tá fazendo e tals e ir melhorando com isso. Aqui já é 90 graus aqui de cara. Você vai subindo aí, meu 90 graus é estranhaço. Você só precisa subir igual um maluco aí mesmo. E o objetivo é chegar ali, entendeu? Deixa eu subir aqui, todo foda-se mesmo. Se eu quero chegar, você vai fazendo aí como você quer. Como você faz, no caso. Ok, cheguei aqui, acabei de fazer o 90 graus. Tô aqui em cima e chega a edição, velho. Aquela edição lá básica, tem o tetinho aqui, tem o chão, né, quer dizer, o teto. Aí pra descer, parede, chão, teto, parede... Não, essa aqui, parede, chão, teto. Vai fazendo, básico, básico do básico. Pronto, aí aqui, na última aqui, você edita e sobe. Vai ter uma parede dessa aqui, você vai perceber que é a última, né. E essa edição aqui, ela é um pouco diferente. Ao invés de você tirar tudo igual a gente fez ali, aqui você vai fazer isso aqui. Vai vir aqui e vai fazer assim. Aí aqui é a mesma coisa, você vai pra lá. Faz aqui, completa, vai pra lá. Faz aqui, completa, entendeu? Vai fazendo isso e vai subindo. Bem fácil, bem de boa. E pronto. Terminou aqui. Vai ser a mesma coisa, porém agora é com chão e escada, velho. Olha, isso aqui. Peraí, pula. Pula, joga a escada pra lá. Edita o chão. Pula, só que isso aqui você vai aperfeiçoando a velocidade com o tempo, entendeu? Tenta fazer as primeiras vezes só pra você aprender o percurso aí. Faz devagarzinho, faz só pra você aprender mesmo. Aqui você sobe. E aqui é aquele treinozinho dos prós lá que você tá ligado já. Desce aqui, desce lá. Desce aqui. Bem de boa. Bem tranquilo de fazer. Prontinho. Aqui é aquele básico lá, escada e parede também. Aqui, pronto. 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 Como eu disse, faz devagarzinho aí pra você aprender o percurso. Não faz apavorado. A intenção é concluir aqui primeiro. A perfeiçoação é com o tempo, velho. Como eu disse... Como eu digo, a pressa é inimiga da pressa. Terminando aqui então. Muito fácil essa partezinha aqui. Só sobe, bota aqui. Sobe. Pula aqui, bota aqui. Sobe. Ok, não é tão fácil assim não. E aqui sobe. Aqui você vai subir. Vai botar chão, escada e sobe. Beleza. Muito de boa. Com o tempo você faz isso aí rapidinho. Aqui agora tem esse boostzinho que vai te jogar aqui pra esses negocinhos que você tem que atirar, velho. O feedback que você vai ter pra saber que eles quebraram é essa fumacinha, tá ligado? Porque eles não somem, velho. Eles somem só com o tempo. Você vai atirando aí, quebra tudinho. Acredito que você fizer esse percurso aí várias vezes, isso melhora bastante. Aqui nessa outra parte aqui bem de boa, vai ter uns bichinhos ali dentro assim, você vai pular e vai atirar. Beleza. Tudo de 12. É, só tem que acertar, Pedrinho. Pronto, de boa, de boassa isso aqui. Fazendo várias vezes também, aperfeiçoa bastante. Aqui é editar a parede e atirar no negócio que vai ter lá dentro. Ó, uma placazinha, ó. Edita, toma, edita. Entendeu? Edita, toma, edita. Vai treinando isso aqui, velho. É um problemão que eu tinha pra fazer isso aqui. Agora eu tô fazendo bem mais de boa, tá ligado? Antes eu fazia bem devagarzinho. Entendeu? Só atirar, atirar de boa. Aqui, mano, essa parada aqui eu confesso que eu não sei fazer direito, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Se eu tomar tiro, não me julguem. É fazer isso aqui, ó. Básico. Uma tartaruguinha aqui, velho. O nome disso é tartaruguinha, tá ligado? Aí você edita, constrói. Construi rápido pra não tomar tiro, entendeu? De boa. Muito de boa de fazer. Só não bota a escada, que senão vai dar muito errado. Apertei o C sem querer. Prontinho. Eu não sei fazer isso, confesso. Vou dar uma treinada assim. Bote otário. Tá me tirando. E aqui, velho, é aquela descida. Desceu. Toma. Tem gente que faz com escada. Você que sabe. Melhor até fazer com escada, né? Que você já desce aqui, embrasadão. Prontinho. Constrói. Aqui, velho. O que você vai fazer aqui? Construir uma escada e um chãozinho ali embaixo. Aí tu vai... Deixa eu botar a 12 aqui no lugar onde eu atiro. Ok. Tu vai editar. Editar e dar a bala, entendeu? Só que você tem que acertar. Finge que eu acertei. Edita aqui. Constrói, constrói, constrói. Edita. Edita. Edita e dá a bala. Constrói, constrói. Constrói, edita, edita e dá a bala. E é isso. Continuando aqui. Edita. Desce. Bala. Edita. Desce. Bala. Edita. Desce. Edita. E agora é aquele treino de novo lá. Aquele treinozinho lá que vocês já estão vendo aqui. Que eu não sei o nome disso. Então. Só vai fazendo aí que vocês vão melhorar bastante. Confia em mim. E é isso, velho. É aqui que você termina. Pronto. Vai ter seu tempo aí. Fiz em 6 minutos e pouco. Mas eu estava mostrando para vocês. Claro que dá para melhorar muito esse tempo. Dá para fazer, sei lá, em 3 minutos. Dá para concluir de boa esse percurso. Muito de boa. E é isso, guys. Eu vou finalizar o vídeo aqui. O código, como eu disse, vai estar na descrição aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse mapa, cara. Eu já treinei um pouco antigamente quando eu estava jogando mais quantidade, né? Agora eu estou jogando bem menos. Eu treinava quase todo dia e, tipo, melhora muito, velho. A edição, você fica muito mais rápido, tá ligado? Nossa, é absurdo. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. Dê sugestões de mapas aí e vídeos assim também. Deixa o like aí se gostou. Pode deixar o dislike se não gostou para eu saber aí o feedback de vocês. E eu acho que é só isso mesmo. E falou!